salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 um pouco online trazendo aí galera o método de você está criando trajes moda de pessoal exatamente isso né no vídeo de hoje vou estar trazendo esse traje moda de aqui para o seu personagem feminino creio eu que né é mais aí para as mulheres que gostam de tretar as hermanas enfim mas os homens também que tem seu personagem feminino né tá aí um traje espero que gostem tá bom mais uma criação aí é elaborado pelo nosso parceiro e amigo sanda equipe de criação tá bom muito obrigado são sempre aí pelo apoio tá bom galera é eu achei bem bacana eu achei bem bonito tá bom um trajezinho top é um meio que um tri hard sexy vamos dizer assim tá na sessão enfim aí o método tá bom galera vou ensinar o método aqui para vocês espero que gostem beleza para fazer esse traje aqui pessoal você vai precisar bater a máscara moda de né ou a máscara do campo sou a meia vermelha no seu personagem masculino beleza mas o tutorial do traje começa aqui no feminino tá bom pessoal então primeiro de tudo a gente vai vir aqui em trajes vamos entrar se dar é namoro último lá embaixo corpo inteiro e vamos comprar o herói vermelho tá bom pessoal comprei ele aí e salva ele no primeiro slot da sua listagem de trajes a irmã mas eu tenho traje aqui pô pega está de primeiro e salva em outro lugar tá bom e deixa esse no primeiro beleza tá certo pessoal aqui é o seguinte agora a gente vai fazer o que vamos apertar start vamos vir em trocar de personagem e vamos para o nosso personagem masculino beleza pessoal então eu já já cheguei aqui no personagem masculino já estou com o traje que a gente vai montar para facilitar a explicação para vocês beleza pessoal então vamos lá agora colocar os itens necessários aqui tá certo pessoal galera a gente vai vir aqui tá em calça e vamos vir calças e ternos tá bom pessoal calça de terno aqui ó vamos vir calça de terno vamos colocar a calça listrada azul marinho tá bom pessoal calça listrada azul marinho beleza pessoal a gente vai vir aqui também na parte de jaquetas de couro vamos colocar jaqueta de couro leopardo beleza jaqueta de couro leopardo tá agora vamos vir aqui pessoal em camisas camisas sociais beleza camisas sociais tá bom deixa eu achar aqui rapidinho opa passei né cadê você que eu não tô vendo aqui galera camisas sociais tá vamos colocar a camisa branca beleza camisa branca em camisas sociais tá bom pessoal vamos vir aqui em sapato tá bom vamos vir em sapato e vamos tá colocando é é deixa eu ver é o tênis esportivo tá bom tênis esportivo branco com taxas tênis esportivo branco com taxas beleza vamos tá colocando também aqui em gravata tá bom gravata vamos colocar a gravata slim vermelha gravata slim vermelha tá bom e para finalizar luva é luvas né e vamos colocar a tática selva clara tática selva clara tá bom pessoal tática selva clara e pronto esse aqui é é o primeiro traje aqui no masculino que a gente vai deixar dessa forma tá vamos colocar a máscara moded tá bom pessoal a máscara de transferência de traje pessoal eu vou deixar aí na descrição tá como você desbloquear essa máscara como você vai fazer para ter essa máscara vermelha ou a do crampos qualquer uma das duas tá vai funcionar para transferir o traje lá para o feminino tá bom pessoal agora a gente vai para a corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês pessoal então chegando aqui na corrida contra o relógio ela está no local essa semana aqui tá em cima aqui desse estacionamento beleza você pode estar vendo esse vídeo em uma outra outro dia uma outra época e essa localização não pode estar mais aqui né provavelmente não vai estar porque toda semana muda o local mas independente do local é só você procurar no mapa aonde vai estar o desafio contra o relógio e você vai conseguir fazer do mesmo jeito mesmo em outro local tá bom pessoal eu peguei um carro de rua pode ser um carro particular peguei lá na rua e subi todo o prédio aqui tá bom pessoal não tinha nenhum carro aqui mas às vezes aparece algum carro por aqui por cima tá certo aqui é simples iniciou apertando o seta para a direita agora aperta o botão options ou start estiver no ps4 tá vai vir aqui em gta online vai vir em troca de personagem vamos mudar para o personagem feminino o pessoal chegando na sessão a gente vai aparecer dessa forma beleza então a gente precisa agora bugar aquele primeiro traje que a gente salvou lá no primeiro slot tá bom pessoal então a gente vai vir aqui nas minhas missões criadas pela rockstar vamos vir em missão competitiva e vamos entrar aqui no porco fardado o pessoal aqui é essencial a gente vim aqui em roupa e vamos colocar posse do jogador beleza tem que colocar vamos vir convidar automaticamente todos da sessão é da sessão atual é aqui vamos vim do último serviço meus amigos e membros de comando tá bom pessoal e aí né vamos aguardar alguém entrar aqui para a gente poder iniciar a missão e fazer o esquema aí para poder tá transferindo é na verdade tá fazendo a fusão entre os trajes tá bom pessoal pessoal já queria mandar um salve aí para o coringa tá bom entrou aqui comigo na sessão brigadão na sessão não no serviço brigadão coringa valeu pela força aí tá bom galera entrar de possuído uma seta para direita que aquele primeiro traje que a gente salvou no primeiro slot uma para a esquerda e aí já deu a fusão entre os trajes Beleza então agora vamos iniciar e vamos fazer o esquema para sair daqui do serviço com o traje a galera para a gente poder sair daqui do serviço com o traje é é obrigatório né a gente vim e colocar algum item aqui em acessórios tá você pode em equipamento você pode colocar um óculos tá né eu vou aqui em equipamento e vou colocar o respirador tá bom beleza a gente colocou galera para você não não cair no mal perdedor termina a missão tá eu não vou terminar porcaria nenhuma tá certo porque eu não faço isso aqui é só quando você faz muito tá bom pessoal então eu já vou sair para o criador para a sessão de convite beleza pessoal mais você não quer cair no mal perdedor termine a missão né depois que colocar um item aqui no acessórios no respirador um óculos beleza então vou lá para a sessão de convite agora o pessoal chegando na sessão beleza a gente vai salvar o traje no primeiro slot Beleza pessoal continua aí o processo direitinho tá bom primeiro slot vou salvar aqui beleza salvei tá bom agora a gente vai voltar para o personagem masculino tá bom galera para a gente tá finalizando aqui então vamos troca de personagem e vamos lá para o personagem masculino pessoal chegando aqui no personagem masculino a gente vai mudar somente a parte superior aqui do traje beleza vamos começar aqui pelos coletes de motoqueiro tá bom pessoal e vamos tá colocando esse colete aqui ó aqui pessoal jeans emblema índico beleza tá coloquem ele aí tá bom agora vamos vir aqui agora pessoal na parte de é camisas tá bom vamos vir aqui na parte de camisas cadê camisa camisetas aqui pessoal vamos vir na parte de camisetas e vamos tá colocando essa daqui galera ó camisa estanque tá bom camiseta estanque beleza coloquem ela aí tá bom agora vamos mudar o que galera a gente vai vir e vamos lá tá colocando uma corrente aqui na eita que susto doido o pessoal vamos vir aqui na parte de acessórios agora e vamos tá colocando a corrente beleza vamos colocar colocar uma corrente aqui vamos tá colocando essa daqui galera ó essa daqui tá a magnéticos de ouro tá bom magnéticos de ouro beleza e vamos tá finalizando colocando uma luva é que a tática selva clara tá bom pessoal só isso não vai mudar a calça e nem o tênis tá bom pessoal e agora para a gente finalizar vamos lá voltar para a corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês pessoal chegando aqui na corrida contra o relógio né pega um carro de rua um carro particular de você está bom vamos apertar aqui para iniciar corrida contra o relógio vamos vir aqui em GTA online vamos vir aqui na troca de personagem vamos lá voltar para o personagem feminino pessoal chegando na sessão a gente vai aparecer dessa forma aqui beleza agora para finalizar vamos lá para o porco fardado tá serviços jogar serviços criado pela rockstar missão competitiva e vamos entrar aqui no porco fardado tá bom pessoal galera aqui no lobby do porco fardado tem que colocar é posto jogador ou o luca ou luca lixé ruim entrou de novo aí eu lucas memóis é isso aí mano obrigado ali ia convidar né já nem vou convidar o menino já zica e já colou comigo tá valeu o traje dele brabo então vamos iniciar aqui tá bom pessoal já entrou um amigo aí vamos iniciar aí beleza galera aquele esquemão trajes possuídos uma para a direita uma para a esquerda e já era tá bom galera agora é só confirmar aqui retirar aqui do serviço aquele esquemão tá bom pessoal estilo acessório põe aí o respirador ou finaliza a corrida ou a o serviço né para não cair no mal perdedor ou já sai direto para o criador e vai para a sessão de convite pessoal chegando aqui na sessão a gente já vem aí eu já tô aqui na loja de máscara que eu vou ensinar vocês a fazer um bugzinho tá bom eu vou salvar aqui na loja de máscara mesmo tá vou salvar o traje antes de tá fazendo o que eu vou ensinar para vocês aí não é não não faça antes de salvar o traje tá galera eu vou eu vou bugar o capacete balístico com o respirador tá bom eu vou mostrar para vocês aqui se a gente colocar o capacete balístico ó desbuga a roupa tá bom então é o seguinte compra ele aí deixa desbugar não tem problema tá aí que que você vai fazer coloque o respirador no traje e vamos vir aqui no telescópio aqui na praia tá praia tá aqui ó parquinha em paz está ligado já né vamos vir aqui e agora a gente vai fazer o seguinte foi um respirador aí no traje de vocês qualquer um tá bom pessoal qualquer um vamos encostar aqui andando seta para direita vai dar essa bugada segura o menu de interação beleza vamos vir aqui em estilo acessório tá vamos colocar o capacete balístico pode ver que ele desbugou certo vou sair aí vai ficar o respirador que eu já tava com capacete balístico beleza então agora a gente volta a seta para direita aqui deu aquela bugada segura o menu de interação vai abrir aqui estilo vem traje que é o que a gente acabou de salvar sai andando e pronto tá bom pessoal bugou o capacete balístico com o respirador tá bom pessoal traje tá aí espero que vocês tenham gostado deixa aquele lá para dar aquela fortalecida monstra roupa se ele aí de novo tu é braba bem chega aí mano vamos finalizar o vídeo comigo aqui tá bom então vamos colar aqui pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto Invincibele 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 Obrigado.